E aí galera, beleza pura? Começando mais um vídeo aqui no canal da RaiTorque Tudo sobre carros e mecânica, lubrificação, carbonização e manutenção e tererê tarará Meus amigos, fiz uma visita hoje, mais uma visita lá na Tanco Fabricante dos lubrificantes Falk e outros lubrificantes também de outras marcas Pra poder trazer um esclarecimento sobre algumas dúvidas sobre lubrificante Umas coisas interessantes e trazer novos questionamentos que eu vou contar com vocês na participação Aqui nos nossos comentários, tá? Só pra vocês terem uma ideia, olha só, pra ilustrar, hein? Vem cá, olha só Ó, por que que os motores de injeção direta carbonizam aqui? Por que que isso acontece? Quem é o vilão? É, mas tá achando que é só injeção direta? Que é só isso, só ali que acontece? Não A gente tá com aqui de injeção também indireta, que querendo ou não, carboniza também Olha aí, ó Todos carbonizam um pouquinho E o por que que isso acontece? Repararam? Naquele com injeção direta, suja mais, ali já tá limpo Esse daqui com injeção indireta, suja menos Por quê? Porque aqui, galera, olha, eu tenho a pulverização de combustível antes das válvulas, né? E aquele carro com injeção direta eu tenho depois das válvulas, então eu acho mais fácil acumular Mas aqui também acontece esse problema e vocês vão descobrir nesse vídeo de hoje o por que que isso acontece Vamos comigo agora, lá bater um papo com o Lucas, lá da Falk E no final dessa visita a gente volta aqui E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô de volta aqui na Tampo, produtora dos lubrificantes da Falk Beleza? Tudo bom? Ô Lucas, certinho Quero aprender mais um pouquinho Que tá na disposição hoje aí pra turma Tem muita coisa ainda pra falar ainda E muitas não tem E aquelas dúvidas, pessoal Sabe aquelas dúvidas que você tem sobre lubrificante? Deixe nos comentários Porque a galera assiste o vídeo Vê os comentários E depois a gente pode gerar esse conteúdo Que a gente vai fazer aqui agora Que saiu de um dos comentários aí No nosso vídeo A gente tinha uns três vídeos Tem aquela live que a gente fez na pandemia Vou deixar na descrição Muita informação sobre o produto Sobre a composição E o que acontece, Lucas? Eu vejo que Olha, eu confesso Depois de ficar mais velho Eu fui ver que existe uma certa gurmetização Eu sei que tem produtos de qualidade Mas eu vejo que o marketing Ele trabalha de um jeito pra vender o seu produto, obviamente Mas às vezes Quem tá do outro lado, o dono do carro Eu sinto que falta chegar pra ele Mais do que é um lubrificante E aí A gente veio Eu vim aqui aquele dia A gente mostrou Fazendo os aditivos A composição mesmo A composição de um lubrificante E hoje Eu quero Continuar nessa pegada Talvez vai ser um pouquinho mais O que a gente mostrou Mas um pouquinho mais Esminuçado Sobre, por exemplo Esses lubrificantes De baixa viscosidade Muitas marcas Por exemplo Algumas Marcas orientais Estão utilizando Lubrificantes 0,20 E eu solicitei pra você Pra fazer uma análise De duas amortes Sim De uma Que atende Uma determinada marca E o produto que vocês têm Pra fazer ver se eles são Pelo menos compatíveis Quando eu for aplicar Pra um lugar De um cliente nosso Exatamente Então pessoal Eles fizeram um teste Né Esse teste é feito No laboratório Aqui da empresa mesmo É Aqui era o mesmo teste E a gente fez A batelada de teste Seria um teste de aprovação De produto Pra invasor Pra implementar E basicamente É tipo assim É pegar E olhar tudo Aquele teste completo Só pra pessoal Poder entender Vocês devem estar vendo Aqui em cima Aqui junto com a gente Algumas Esses tubetes Aqui O que significa? Aqui tem duas São as duas amostras Primeiro aqui São as duas amostras Dos dois produtos Que nós testamos Né Aqui está o produto acabado Os produtos Que foram testados Exatamente A amostra 1 e 2 Que eu estou vendo Aqui no relatório Tem um número 3 Esse número Indica O tom Da A tonalidade Exatamente Então A cor Por exemplo Esse aqui É um cor 0 Ou seja Dá pra ver por que Não tem cor E aí você vai levando Até a cor 5 Cor 6 São as cores mais escuras Que é o âmbar Cada vez mais escuro O âmbar é essa cor Deio amarelada Do olho Então quanto mais escuro Maior é esse número Quanto maior for essa mistura Mais ele vai ficando Mais escuro E vocês podem também Assistir no vídeo Que eu gravei Aqui Na tampo Mostrando como é feito O lubrificante Então tem duas referências legais Aí pra vocês Aqui esse é o base Isso Aí é um ponto A cor É uma coisa que muita gente Pergunta A cor em si Ela não significa nada Então assim Por exemplo Em aprovação de cores A maioria dos produtos Não tem uma especificação máxima De cor De mais escuro A tendência é que Elas sejam sempre semelhantes É quando a gente A matéria tem É a mesma Exatamente Quando a gente Faz aquele vídeo Lá Você viu Você sai de um olho Que sintético É transparente Como você vai Pôr o aditivo Na mistura Ele vai acabar Ficando Mais amarelado É difícil A não ser que seja Um alto Percentual de aditivação Que vai ficar Um ponto mais escuro Alguma coisa assim Entendeu Eu tô vendo aqui São bolinhas Esses bolinhas É como se fosse um plástico Esse aqui É como se fosse um plástico Ele chama de polímero Polímero é um nome chique Para plástico Não entendi Existem vários tipos De polímeros Que são composições Químicas diferentes No final Esse polímero Existem outras formas E várias formas De alcançar ele Ele é um dos aditivos Principais Que gera a viscosidade Ele é muito importante Para um óleo Tipo esse Zero W-20 Por quê? É um óleo Que tem a multiviscosidade Bem diferente Você sai de zero W Para uma viscosidade fria Para 20 Numa viscosidade Mais quente Que a viscosidade de trabalho Ele no final Vai se transformar Nisso aqui Que é um MIB É um melhorador De índice de viscosidade Esse daqui Depois que aquece Ele vai ser aquecido Diluído Em uma quantidade Muito maior De óleo básico E a partir dele Vai ficar com essa viscosidade Tem gente que pode ter coragem De moça aqui No motor do carro Eu não vou falar nomes Mas tem um monte de gente Que coloca isso aqui Aumentando a viscosidade Quando o cara coloca esse mel Ele está enfiando Uma dose Cavalá de plástico Exatamente Vamos falar popularmente Você está achando Que é um óleo especial Mas não É um determinado polímero Que é feito Para poder melhorar Numa certa dose Aceitável Para ter fluidez Exatamente Para ter a diferença O índice de viscosidade A diferença entre mínimo e máximo Aí você vai lá E põe uma dose Cavalá Desse jeito Você não colocaria No seu motor Você não ia colocar Se vir assim Mas assim você coloca E esse MIB A quantidade E a qualidade dele É que vão determinar Aquele cisaneamento É o óleo que afina O óleo que afina Um óleo que tem muito nível Uma proporção de muito nível Ou um nível de baixa qualidade É o óleo que perde viscosidade Muito fácil Que é o que a gente vê bastante No mercado aí De óleos de baixa qualidade São óleos que usam Níveis que não são adequados E com isso ele vai Na hora que o motor vai trabalhando Ele vai quebrando esse polímero Então as cadeias vão se quebrando O motor é uma batedeira Exatamente Ele vai ali apertando O motor E aí Lógico Ele não está nesse formato Ele está no formato de ruído Ele está dentro do líquido Mas as cadeias Estão presentes aqui Elas vão sempre quebradas Então o óleo vai perdendo viscosidade Um tanto que é natural É o dentro da especificação Mas na medida que você tem Ou um nível de baixa qualidade Ou uma grande quantidade Aí ele vai perdendo muita viscosidade O óleo vai afinar muito Maravilha Então vamos lá Eu pedi Eu não vou falar marca Do produto que foi testado Mas é um que atende Uma marca forte De carro asiático Tá bom? Vamos lá Eu vi aqui Densidade É 0,8421 Seria o do Falc 0,420 E o do De moldadora 0,84,37 Praticamente Imparecível E também não é algo que é A densidade Ela está totalmente relacionada As matérias são usadas Então ela tem pouca variação Entre lotes Entendi Então quer dizer Com essa quantidade De gramas aqui Que você lê em gramas 842 gramas É o que eu teria Ali Para fazer um litro É muito importante É uma medida muito importante Para nós como fabricantes Para saber quanto eu estou invasando Para saber que eu estou pondo um litro Então eu dou um pouquinho Mais de um litro Lá dentro do prazo Porque a máquina usa Célula de carga Para poder pesar Cada vez Uma balança E é com isso Que ela vai medir A quantidade Eu fui deixar um negócio Mais chique Célula de carga Não é uma balança Não é? Que é uma célula de carga É, exatamente Vamos lá E tem uma outra informação Que é o CCS CCS O de vocês 5,220 5,220 E o CCS Da outra amostra 3.788 Vendo o seu número Está maior E o número do outro Está menor E o que quer dizer isso? O CCS O ideal é Quanto menor Melhor O que é o CCS? CCS é a simulação Para partir da fria Para cada uma Das viscosidades Ele tem uma Temperatura Em que esse teste é feito O 0W Por exemplo Todo 0W É testado a Menos 35 graus Ou seja A máquina Leva o óleo Para menos 35 graus E dali Ela faz uma simulação De partida Ou seja Tenta Fazer o motor Ligar Vamos dizer assim E o óleo Tem que estar Conseguindo ligar Dentro Desse teste E aí é bom Até a gente salientar Tanto nas duas amostras Em todos os testes Os dois produtos Estão atendendo As especificações Dentro desse aí Os dois estão atendendo O dele está tendo Um melhor desempenho Em baixa temperatura Em baixa temperatura Que é o que a gente Não tem no Brasil Tem esse detalhe Exatamente Isso é uma coisa Que a gente faz pesquisa A menor temperatura Do Brasil É menos oito graus Menos oito graus Já registrada Inverno Liboroso Lá no sul Num lugar maravilhoso Recomendo vocês É em Urubici É foi o lugar Que se registrou Em menos oito graus Se você é de Urubici Deixe nos comentários É gelado Gelado E esse teste Aqui está menos Trinta e cinco graus Que é muito relevante Quando se trata De uma Rússia Quando se trata De um país europeu Às vezes Realmente Na hora que o cara Vai ligar o carro Hoje não pode estar congelado Entendi E o nosso Por exemplo Quando ele chega Em cinco por 220 A menos trinta e cinco Quer dizer que ele Liga A menos trinta e cinco De horas também Mas por que Que a gente faz Uma escolha De não ter um CCS Tão bom assim Porque na Engenharia de produto Você tem que fazer escolhas Tomar decisões A nossa decisão É ter uma perda Por evaporação menor Que é um outro teste Então pera aí Então Você tem um lubrificante Que atende A norma Porém Mais adaptado Para o Brasil Sem sair da norma Dentro das tolerâncias Vocês conseguiram Químicamente Eu quero Que perder Aqui nesse ponto Mas ganhar aqui Porque é o que tem a ver Com o nosso país Exatamente Por que Quando você faz Escolhas de formulação Na hora que você começa A melhorar a perda Por evaporação Você está piorando Um pouco Com esse CCS Essa simulação De partida a frio O que a gente escolheu Ter uma perda Por evaporação menor Como que Eu não preciso A multinacional É obrigada A seguir uma forma Que a matriz Mandou seguir E para o pessoal Que está vendo a gente Nossa Aqui no Brasil Vocês poderiam Quimicamente Lançar um óleo Ainda melhor Ainda para o Brasil Porém Eu atenderia norma Porque as normas São mundiais Mas Seria possível Ter um lubrificante Ainda Com um desempenho Muito Mais Direcionado Para o nosso tipo De clima Sem dúvida Agora para desenvolverem O grande ponto É As normas São internacionais A API Que é o SN Que é o Desse produto Por exemplo Ela é uma norma Do Instituto De Petróleo Americano Entendi Então as normas Elas são Bem que chegam Prontas Para a gente No Brasil E para a gente Aprovar produtos Para a venda Do consumidor Tem que atender Essas normas Pegando o que você Falou aqui Já que você falou De perda Para a evaporação Eu vou pular Aqui dois Aqui Porque Só para o pessoal Ficar na mesma Rápida Na gente Raciocínio Então CCS O seu lubrificante O óleo O Falk É Perderia Para o outro Numa convecção Crua É só de avaliação Mas não Está dentro da norma Porém Você Quando fala De perda De evaporação Naquele teste Que você aquece O lubrificante Que evapora Para o pessoal Entender o que é isso É aquela Sabe aquela borra Que forma Na admissão Do veículo Os motores De injeção direta Aquela carbonização Que dá ali toda Na admissão É por causa Da evaporação Do óleo Aquilo é óleo Aquilo é vapor de óleo Que forma aquilo Então quanto menos O lubrificante Evaporar Menos ele vai Contaminar a admissão Independente de ser Injeção direta Ou indireta O injeção indireta Ele também contamina Mas o injetor Consegue tirar parte Dessa sujeira Mas o de injeção Direta Não consegue E aí Forma esse depósito Tem esse efeito De contaminar E tem o efeito De baixar o óleo De nada Consumo do óleo Exatamente Eu coloquei óleo No meu carro E ele baixa mais rápido Mas ele é 540 Ou 020 Como o outro Mas por que? A perda por evaporação dele E ele talvez Teve como especificação De perda de evaporação Um pouco mais alta Entendi Olha que legal Eu vi aqui viscosidade Viscosidade a 100 graus Então pega o lubrificante Coloca na temperatura De 100 graus Que é geralmente A temperatura de funcionamento Do motor E eu vejo Que é praticamente o mesmo 8,37 8,59 Empate Esse aí é o que vai Determinar o 20 Do 0 E o 20 E aí a viscosidade É 40 graus Que é uma medida De temperatura Da hora da partida Entendi Não é exatamente 40 graus Mas é próximo Da temperatura de partida Eu vejo aqui 43,85 E 45,77 Também Dentro da especificação Uma coisa que eu acho Que é legal mostrar Até separar uma aqui Dessas apostrinhas Aonde nós não falamos É o que é viscosidade E na hora que a gente Fala disso Ninguém entende muito bem E na hora que você vai Ler a explicação técnica Ela também me explica Outra coisa É a resistência Do óleo Muito técnico Vamos usar uma coisa Mais simples Viscosidade é isso aqui Isso aqui É um óleo Que tem baixa viscosidade É um óleo sintético Inclusive uma das matérias Primas desse óleo 0,20 Esse aqui é uma matéria Prima de um óleo Por exemplo De um 140 De um óleo De engrenagem Bem viscoso Olha o que é viscosidade Como ele tem essa O quanto ele tem Que ele demora Para percorrer Aqui o Leite Leite condensado Só que o pessoal Tem uma noção Viscosidade é isso Leite, leite condensado Exato Tenta puxar Um canudinho Os dois Aí você vai ver O que acontece É a sua bomba de óleo Vai passar por isso O motor Vai ficar Exatamente As viscosidades Elas têm especificação Para cumprir O SAI Que também é uma norma americana Dos engenheiros americanos E aí O que vai mudar É isso Quanto mais baixos Os números Do 0 5W20 5W30 Mais perto Disso aqui Você vai estar De uma viscosidade Bem fluida Bem tipo água E quanto mais alto É esse número Mais perto Disso aqui Você vai estar De uma viscosidade Bem alta De uma fluidez Menor de produto Isso é viscosidade Lembrando Que quando você tem A recomendação De uma determinada Viscosidade Para o motor Ele foi testado E às vezes A pessoa acha Que tudo bem É um óleo menos viscoso Ele vai evaporar Mais rápido Mas não quer dizer Que ele vai lubrificar Menos Isso vai depender Do projeto A folga Que aquele motor tem O tipo de bomba de óleo Como que É muito importante E é por isso Que eu Acho que a pergunta Mais incorrente De lubrificante Que existe É essa De troca de viscosidade E a nossa resposta Sempre é Não troca de viscosidade Porque existem As folgas Que surgem Que normalmente Elas vão ser Tapadas ali Por um aumento De viscosidade Mas existem Muitos dutos Do motor Muitas peças Que não mudam de tamanho Quando ele está perdendo Está ficando Um pouco mais folgado Ali Então Nessa ali Talvez o seu óleo Mais viscoso Não passe Na velocidade Que ele deveria passar Ilustrando Eu tomo uma folga Em bronzinha Um desgaste Em bronzinha Ou melhor Um anel de seguimento Que já está Uma camisa Mais gás Você está queimando Um pouquinho de óleo Eu vou lá E coloco um produto Que é esse daqui Mais uma vez Isso aqui Derretido Vamos dizer Isso vai ficar mais fácil E Muda a viscosidade Aumenta a viscosidade E para de fumar Vou usar uma linguagem Mais simples Para de fumar Porém Eu tenho dutos Bem finos Às vezes Capilares Para levar Lubrificante Para ativar Um variador de fase Ou lubrificar É um mancal De virabrequim E de comando De válvulas E nessa Nessa brincadeira Eu vou ter comprometimento De lubrificação De mancal Pode ser que ele não chegue Ou você tem uma deficiência Exatamente Então ele demora a chegar A mesma coisa Na boca de óleo Que está também Planejado Programado Para uma viscosidade Na hora que você Começa a mudar Essa viscosidade Você pode afetar Show Então Quando fala Que índice de viscosidade O seu 170 O outro 168 O que quer dizer Multiviscosidade É essa variação Do 0 W para o 20 Do 5 W para o 30 Entendi É o quanto ele tem De variação Do multiviscoso Entendi Então quanto maior Melhor Num óleo sintético Ela sempre é um número Mais alto Tipo 170 Assim 150 Legal Num óleo mineral Ele pode ser perto De um 120 Para ser um óleo Parafim Que é o óleo Que se usa Em motores de carro Ele tem que estar Acima de 100 Aqui eu estou vendo O cisalhamento A gente falou Que é na hora Depois que você pega Como é que eu teste O cisalhamento O cisalhamento é legal O cisalhamento Eu acho que Dos testes visualmente É o que mais parece Com um carro É aquele que Você coloca Mede a viscosidade Essa que a gente Estava falando aqui Mede a viscosidade Do óleo Coloca no motor Para trabalhar Durante 30 ou 90 minutos Dependendo da especificação Nesse caso é 30 E dali Você mede depois A viscosidade Ver quanto ele perdeu É o óleo Que afinou No popular É o óleo que afina E aí tem aqui o percentual Quanto menos Quanto menos Ele perder Melhor Exatamente Legal E aí O nosso aqui Deu 11.43 E o outro Deu 13,3 Exatamente Então a gente Perde menos viscosidade Fica mais dentro Da especificação Com mais tempo Legal Fulgor Fulgor pessoal Fulgor tem a ver com fogo mesmo É a temperatura Que ele pega fogo Temperatura Que ele vai Se o motor chegar A 220 Ele pode até Incendiar o óleo Então peraí É por isso Que motores Acontece incêndio Às vezes Não é nem vazamento De combustível Mas o óleo Lubificante Cair em cima De escapamento Motor com vazamento Com uma tampa de válvula Pode incendiar Pode sim E ele é É um dos Dos fatores Onde se trabalha Para a hora de competição Porque às vezes Realmente Um motor Chega em alto Que é o bloco Fulgor Olha só Você tem que ter o pôr de fulgor Mais alto Do que o da especificação Mais alto Do que de um carro Normal Legal Esse aqui agora O TBM Ah eu vejo muito Falar de TBM Lá quando assisto O canal Do Olho no Olho Lá E é com o Fabrício Fabrício Sempre dá essa Fui aprender Sobre isso Com ele Lá Assim Você tem muito Ele falar E aí TBM O que que é essa Bendita TBM Para o pessoal Que não viu o Fabrício É o teor de basicidade É o quanto A basicidade O básico É o oposto Da acidez O que que acontece O combustível Que é o principal contaminante Para o lubrificante Ele tem Ele tem uma acidez E ele contamina o motor Com acidez O trabalho do óleo É chegar com a basicidade Ou seja Ele é básico Para poder Zerar essa acidez Do lubrificante Do combustível Desculpa Ou seja Na hora que o combustível Vai trazendo acidez Ele vai sendo compensado Pelo lubrificante E aí Ele vai sendo consumido Mesmo A base O TBM É o que é consumido É um teste Por exemplo Bem comum Em transportadora Quem usa muito O óleo diesel Como se fosse uma máquina Ele testa esse TBM No quanto ele está baixando Para poder Ele consegue ter Uma manutenção preditiva Exatamente A gente está falando De milhões de litros Que ele pode economizar Numa frota Numas máquinas pesadas Ele faz essa preditiva Monitorando Os metais Ele sabe Como é que está Então a TBM Exatamente Aí ele está vendo A TBM Baixando E ele consegue ver Se ele consegue Estender o uso Daquele óleo Ou se ele deve Trocar até antes Do que seria O período recomendado Dependendo do tipo de uso Exatamente Olha que legal Galera muito bom Gosta demais De aprender essas coisas Galera muito bom Então A gente vê Que para ele Chegar ali Mais Com mais resistência Com ainda Com aditivos Ainda no final Quando a gente fala De aditivo A gente fala de metais Metais São compostos de metais Compostos de metais E aí Tem cinco principais Aqui Que é muito utilizado Larga escala Na maioria dos pacotes De aditivos Isso Exatamente Cálcio Eu acho que cálcio Não é bom para os ossos Não E é engraçado O aditivo de cálcio O cálcio É uma das coisas Que torna escuro O óleo A gente pensa no óleo branquinho No cálcio Como se fosse um negócio branquinho Exatamente Na minha cabeça Quando fala cálcio Eu imagino uma coisa branquinha É um aditivo super escuro O aditivo que levanta as cálcio É mais escuro E qual é a função do cálcio? O cálcio Ele é um detergente Então o que ele faz? Ele tem essa função De dar a basicidade Ele que é o básico Que controla a acidez Então peraí Então quando chega Ela vai poder medir o TBM Eu praticamente vou monitorar O que é o sabor de cálcio? Exato Ele já é um Já vem me falar Tem isso aqui de cálcio Então ele está dando conta Enquanto tem cálcio Eu estou mantendo esse lubrificante bom Exatamente Hoje até tem outros compostos Que são usados Mas o cálcio é o mais antigo E o mais arranhamente usado Está tendo mudanças Por causa de emissões E por causa de tecnologias Novas aí também Exatamente Aí o cálcio Vem sendo mais Atualmente Descubrido pelo magnésio Magnésio Nos cálcios De tecnologia SP SP Por causa daquela Pré-emissão em baixa rotação Exatamente Acho que é o problema De nada a gente falar Depois também do SP O que vocês acham pessoal? Quer ver Esse assunto? Deixe também nos comentários Que a gente vai mandar bala É um assunto pessoal Para você que é entusiasta E eu quero que você Junto com esse bate-papo Na hora que for trocar O óleo do carro Não ficar focando só Em embalagem bonita Em informação que às vezes É mais comercial Do que de fato De aplicação Então o cálcio O que ele faz? Como ele é um detergente Ele está pegando Aquela sujeira Que o combustível Levou para o motor Está neutralizando Aquela acidez dela E tirando Não deixando Permitir aquela grude De motor Então fica em suspensão No óleo E vai para o filtro Vai para o filtro E o filtro trabalha Esse é o grande É aí que forma Não a borra A presença desse cálcio Enquanto esse cálcio Ainda está Sobrando ali Por que forma a borra Quando a pessoa Não troca o óleo? Porque esse cálcio Foi todo consumido Ela não trocou o óleo Não tem mais cálcio Para trabalhar A borra vai começar A grudar Na parede do motor Vai começar a se depositar Nos pontos do motor E a borra O pessoal fala muito De misturar um óleo Com o outro Essa borra Muitas vezes Pode ser por isso Porque ele não está Trocando o óleo Entendi O magnésio O magnésio vai ter a função Também de manter limpo Mesma função Mesma função Ou Na hora que O seu lubrificante está ali Você estendeu tanto O prazo de troca Ou acha que completar Vai resolver o problema Você não vai conseguir Repor A quantidade ideal Desses metais Vamos dizer assim Aí ele vai começar a oxidar E vai formar Formar borra Que nada mais é Do que o óleo Sem o poder de limpeza Ele começa a grudar Vira a meleta E aí a gente tem também Alguns óleos Que nem usam Óleo básico Tipo a ligada Aí nós estamos falando De coisas que nem são O mesmo produto Não tem coisa Que são aberrações Não é nem a falta Do pacote aditivo São base Que nem um básico Por exemplo Parafim Que eu falei Que não tem A precisidade certa Aí ele pode sim Formar borra Tem óleo vegetal Antigamente Tinha coisas no mercado Que são Eles podem virar Borras diferentes Dessa que é Da sujeira Do combustível E como é que O consumidor Leigo Ele pode Mais ou menos Ter uma noção Do que tem no mercado De marcas Que não são Legais Hoje a principal ferramenta É uma grande dificuldade Do consumidor Porque olhando Para o produto Muitas vezes Ele não consegue Mesmo saber Nem aquela turma Que tem a habilidade Aqui do teste Do verdinho Então A ANP Que é a agência de petróleo Ela faz um relatório Que ela testa produtos Ela coleta os produtos E testa Para ver se está Dentro da especificação Aí ela faz um teste Igual a esse aqui Que nós estamos falando Para falar Para essa Olha Esse produto está igual O que ele se registrou Aqui Quando ele registrou o produto Ou não Ele não está cumprindo O que ele prometeu É uma lista legal Tem um painel Que mostra lá Quão é o percentual De conformidade Ou seja Quantas vezes a ANP Testou o produto Dessa marca E ela estava Fora da especificação No nosso caso A gente tem 100% De aprovação Todas as testes A gente sempre estava Dentro da especificação Está vendo pessoal E é um lubrificante Quando você compara Com Os dois aqui Esses dois lubrificantes Aqui Das duas amostras Da um e da dois Eles são praticamente O mesmo produto Porém Um Está mais ainda adaptado Para o Brasil Que eu conversei com você E custa ainda Bem menos Sim Bem menos Legal Muito bom Fósforo O que é o fósforo No lubrificante O fósforo ele faz Eu brinco É o parzinho do zinco Ah Então está aqui Fósforo e zinco Então eles trabalham juntos Aqui É uma equipe É uma equipe Eles tem um composto Que é um composto De fósforo e zinco Eles são os principais Protetores em relação A ferrugem Então ele protege O motor Em si Tudo Tudo que é metal Ele protege As peças metálicas Camisa Tudo Entendi Ele também é um composto Que vai baixando Pode ser consumido Na hora que ele vai fazer Esse trabalho Ele vai reagindo Ali com as partes metálicas E é um dos motivos Por que a gente deve Trocar o óleo Por tempo Porque ele vai sendo consumido E aí o metal está ali Ele tem uma tendência De ferrugem Então os fósforos Estão trabalhando Para prevenir Essa ferrugem Independente Do motor Estão ligado Ou não Eles estão trabalhando Para prevenir Essa ferrugem Da parte interna Ali das peças Então tem determinada Montadora Que fala Trocar com tantos mil quilômetros Ou tantos meses O que aconteceu primeiro Por que? No motor dela No projeto daquele motor Nos metais Que tem naquele motor No projeto Na temperatura Que ele trabalha Ela fez os testes E falou Para atender o meu motor Para proteger Ele em funcionamento Mas também Quando ele está desligado Eu tenho Essa quantidade Desses metais E ele tem que ser Trocado A seis meses Porque você nem Começa a perder O efeito Sim, exatamente E esses dois metais A gente já falou Até sobre aquele De tipo Para carro antigo Eles são Um anti-desgaste Então essa função De prevenção Do ferrugem Ela é anti-desgaste Esses carros Precisavam mais disso Então Por exemplo Naqueles pacotes De carros mais antigos Eles tem mais Desses zinco Do fósforo Entendi Legal, né pessoal Então tem Uma duplinha Que vai Proteger o motor Para ele não oxidar Mesmo desligado Ele vai consumindo Isso Porque Isso vai ser Consumido Com o motor Em funcionamento E outros Mesmo Que não estejam Em funcionamento Exatamente E quando eu faço Aí eu volto No TBN Quando eu mede o TBN Eu não estou vendo Fósforo Nem zinco Não É mais focado No cálcio É mais o cálcio E alguma acidez Que possa ter Do óleo básico Uma coisa assim Legal Agora uma coisa Que eu achei estranha Aqui nessa brincadeira Enxofre Tem enxofre no óleo É o enxofre Ele é um contaminante Mas ele muitas vezes Faz parte Tanto dos compostos Do aditivo Ele é o que a dupla Junto com algum Outro desses metais Ah não Tá Então não é um aditivo Específico Que você tem que colocar Um enxofre Na norma não Ele já vem Já faz parte Do pacote Ou então Ele está no básico No óleo básico Exatamente O óleo básico Ele Principalmente os óleos minerais Que não era o caso Nesse ano 20 Eles tem um percentual Maior de enxofre E os óleos básicos Cintéticos Eles vão trabalhando Para reduzir o enxofre Então ele é tratado Quase como um contaminante Entende? Mas que é Hoje é difícil ainda No óleo comum De motor Ter zero de enxofre Mas a tendência É que a gente Tenha cada vez menos Mesmo de enxofre Então Se aqui Tem esse Aqui ó O senhor tem menos Enxofre Aqui ó É 1570 E o outro É 2373 Se eu tenho Esse enxofre E essa base Praticamente Não tem enxofre O que que faz O 0W20 Marcar Pelo menos um pouco De enxofre Só o pacote de aditivos O pacote de aditivos Compreendamente Entende Bom Aí vem aqui O molibdênio O molibdênio De vocês É muito mais alto Do que O recomendado Aqui Ele tem 184,6 E no Da montadora 82,4 Essa escolha É uma decisão Ela tem Um fator relevante O molibdênio A função dele É prevido em atrito Então ele é Uma A partícula Ela é física Ela protege as peças Ela fica entre as peças Metálicas Ele é um lubrificante Pode falar sólido É como se fosse um lubrificante sólido Tipo um grafite Porém Pela Exatamente E aí o molibdênio Ele tem A nossa decisão Por ter molibdênio É que ele tem uma tendência A gerar até uma economia de combustível O que não é dizer Que você tem menos atrito Você também O motor faz menos força Para trabalhar Entendeu E aí ele vai gerar uma tendência De economia de combustível também É um dos principais motivos E ele está sempre dentro de um conjunto Então o fósforo, o zinco e o molibdênio Junto o antidesgaste com o antiatrito Eles vão trabalhar juntos Para poder fazer o desempenho total do produto Entendi Então olha que legal Não esqueci de falar pessoal No fósforo tem 7,97,9 O seu E o montadora tem 8,4,6 Porém O zinco Você tem mais zinco E o molibdênio Mais que o dobro Mas para você colocar bastante molibdênio Eu fico imaginando Esse é um produto tão barato É o contrário O molibdênio é uma das partes mais caras De um patrão de aditivos É um dos mais caras Exatamente Poxa vida Mas é uma decisão Como eu falei Várias decisões precisam ser tomadas Em formulação Seja dos parceiros Que a gente usa Para poder fazer as formulações de aditivos Que normalmente são grandes Parceiros fundiais Que desenvolvem com as montadoras Seja nessas escolhas Que são um pouco mais Dentro das matérias-primas Disponíveis no Brasil Vocês entenderam pessoal A sutileza da coisa Como que A gente poderia ter Um lubrificante Bem específico Para o nosso clima Eu quero ver Que vocês deixem no comentário O que vocês gostariam de ver primeiro Eu tenho curiosidade Sobre Essas normas Uma norma 502 e 508 De uma Volkswagen Por exemplo O que que tem mais de metal Não sei se pode falar isso Mas eu queria aprender isso Acho que é legal O pessoal tem dentro de curiosidade Bom Sobre essa parte de evaporação Alô Outra coisa legal A gente fala do combustível Que contamina o lubrificante GNV O carro com GNV Olha Sai limpinho Exatamente Ele tem muito menos Contaminante Ele vai menos Lá para a caixa É por isso Porque não tem contaminação Tá vendo por que Às vezes o carro Contamina E por que gera Essa acidez E por que a TBN cai Por causa da contaminação Principalmente de lubrificante Vou trazer uma amostra Do Falc Que está na Renegade Com o GNV Depois Para você ver Como é que a TBN Será que a gente pode De repente falar Para um motorista de aplicativo Que usa GNV E pode mudar um pouco A própria do óleo Pode prestar esse serviço Para ele Vamos fazer essa amostra Aí vamos fazer o resto Aí você vai vender menos óleo O importante é que a gente Está sendo sempre É isso aí Ô Lucas Obrigado mais uma vez Por outra aula Quero voltar aqui O mais rápido possível Porque sempre que eu venho aqui Eu aprendo uma coisa nova Legal A vontade aqui Eu acho que a gente gosta É que o cliente saiba Para tomar decisão Por ele mesmo E não porque viu Propaganda Porque viu alguém falando É para ele saber E tomar a decisão dele Sobre o produto É isso aí pessoal Não deixe de comentar Quase 35 minutos de vídeo De pura aula Para você aí Tirar suas dúvidas E colocar novas aí Para a gente Obrigado Valeu Valeu Óleo para veículos flex Óleo É... Agora vamos lançar Um óleo Agora para SUV É... Cara Tanta coisa Mas quimicamente falando O que acontece Quando um fabricante De lubrificante Quer colocar um produto Muito específico Ele pode acabar Saindo da norma Então se o produto Atende uma norma Eles são praticamente Os mesmos produtos Então às vezes A gente está Simplesmente pagando Por uma roupagem Mas a gente ainda Vai falar muito Sobre isso Aqui no canal Tá bom Sempre com testes Químicos Ensaios de laboratório Para poder Ficar uma coisa Mais bacana Gostou? Deixa aquele like Bacana para nós aí Um abraço E até o próximo vídeo Tchau